A marcha dos prefeitos segue até amanhã aqui em Brasília. Hoje o ministro da saúde falou para prefeitos e gestores municipais sobre políticas públicas no setor. Dirigentes municipais de todo o país estão reunidos no encontro em Brasília. A marcha dos prefeitos é realizada anualmente e o governo federal aproveita a presença dos prefeitos em Brasília para debater sobre as políticas públicas atuais e prestar esclarecimentos sobre programas que beneficiam a população dos mais de 5 mil municípios brasileiros. O ministro da saúde, Arthur Quioro, participou do encontro e destacou a contribuição dos profissionais do programa Mais Médicos para a melhoria da atenção básica no país. Nós fechamos o final de dezembro do ano passado com 14.462 médicos, ou seja, equipes de saúde da família completas atendendo 3.700 municípios e dando cobertura a 50 milhões de brasileiros. O programa é sucesso. O ministro da saúde, Arthur Quioro, anunciou que serão liberados 330 milhões de reais para a realização das cirurgias eletivas nos municípios pelos chamados multirões. Já outros 222 milhões de reais serão liberados imediatamente para custeio das unidades básicas de saúde, para as UPAs, as unidades de pronto atendimento e para o SAMU, o serviço de atendimento móvel de urgência. Desde 2003, o governo federal participa do encontro anual dos prefeitos. No ano passado, foi ajustado o percentual de repasse do fundo de participação dos municípios. A medida vai garantir quase 7 bilhões de reais para os municípios nos próximos dois anos.